Fala irrigantes, tudo bem? Alan Ramirez novamente com mais um conteúdo exclusivo aqui para o canal Mundo Irrigação. Antes de começar esse vídeo vamos deixar aquele like, vamos se inscrever no canal e vamos aqui acompanhar a montagem. Vamos acompanhar a montagem de mais um pivô de cinco lances, olha como o pessoal separa, começa separando, separa lance por lance, deixa eles paralelos e levam eles até o centro do pivô. Aqui o pessoal está montando o que a gente chama dos jacarés, coloca todas as curvas dos outlets, a saída dos aspersores e aqui eles já estão montando também a parte da unidade motora, olha como é um motorredutor aberto, aqui depois vem a proteção, mas aqui essas castanhas, que é o que vai girar conforme o pivô vai andando, é o que segura todo o esforço de movimentação e é um ponto que a gente fala com relação à assistência técnica, é o nível de óleo desse motorredutor e ver como está o estado dessas peças aqui, dessas juntas flexíveis. Fazendo só uma conferência de materiais aqui, só para o pessoal conhecer, aqui ó, essa bomba aqui, uma bombinha de 4 CV, é a que vai para o canhão final, lá no balanço do pivô, está o kit de aspersão, todas as partes chegando, vamos dar ali uma olhada na doutora, para vocês verem o que eu comentei ontem com relação a, ontem não né, no caso no vídeo anterior aí, com relação a PN e com relação a diâmetro nominal e tudo mais. Para o projeto de pivô central, a gente tem o mesmo diâmetro da doutora, porém com PNs diferentes, PN é pressão nominal, ou seja, vai ser aqui ó, a parede do tubo, a parede do tubo ou vai ser mais grossa ou vai ser mais fina. Dependendo do PN, a gente tem esse tubo branco aqui, é um tubo Biax da Manco, é o PN 125, só que ele aguenta até 145 MCA, é um trabalho novo que eles fizeram aí, com um tipo de resina diferente, até a propaganda dele é bem legal. Aqui a gente tem PN 125, PN 80 e o que que vai ser diferente? Vai ser isso aqui ó, essa espessura, essa espessura do tubo da pressão nominal do PN que vai diferenciar. E onde que a gente consegue ver isso? no próprio tubo, está aqui ó, vamos ver, aqui ó, DN 200, defofo, PN 80, pressão nominal 80 MCA. O que que é defofo pessoal? essa junta elástica aqui, diferente de aspersão, de gotejamento, tubo PVC soldável, a gente utiliza só uma pasta lubrificante para encaixar esses tubos. E aqui vai ter um sistema de flutuante, que eu vou mandar uma linha daquela região de brejo, lá do fundo do rio, para uma represa que está atrás dessa estrutura aqui. Então, como é brejo, a gente não consegue enterrar nenhuma tubulação, não consegue fazer nenhuma escavação, nós vamos trabalhar com esse tubo aqui ó, PAD. É um tubo, um plástico um pouco mais rígido, que a gente consegue ter uma movimentação em cima do brejo e ele pode ficar descoberto também. Há uma questão para dimensionamento pessoal, de adutoras. A gente tem tamanhos diferentes de PN, né? de espessuras de tubo. Lembrando, sempre calcular com o diâmetro interno da tubulação. Quando vai fazer o cálculo de bombeamento, de adutora, de perda de carga e tudo mais, sempre utilizar o diâmetro interno da tubulação, sempre a situação mais crítica.